Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? É alternado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, estão a ouvir? Sim, sim, sim. Em perfeitas condições. Tenho a palavra, Sra. Deputada. Obrigada. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro. O recente surto de Covid-19 conduziu a uma situação de emergência de saúde pública, que exige de todos nós cuidados especiais, de modo a prevenir a doença, a conter a pandemia, a salvar vidas, mas também garantir que as cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais continuem a ser asseguradas. E todas as atividades que se mantiveram em atividade, como as ligadas à pesca, devem respeitar as recomendações das autoridades de saúde, designadamente em matéria de higiene e distância entre pessoas. Neste sentido, e em complemento das medidas extraordinárias de apoio já adotadas em março, pergunto ao Sr. Ministro que novas medidas de apoio foram disponibilizadas pelo Governo aos operadores do setor da pesca, da aquicultura e da transformação do pescado, destinados a equipamentos de proteção individual e de desinfecção. Muito obrigada.